Me chega também a notícia que um homem foi assassinado com sete tiros dentro do próprio carro em São Paulo. A vítima chegava em casa. Acompanhe comigo a reportagem. Uma execução cruel em plena luz do dia. Uma emboscada no estilo de facções criminosas. A gente acredita que seja um recado, assim, de provavelmente de uma forma de intimidar não só os familiares da vítima, mas também outras pessoas. A morte de um homem de 34 anos. As informações iniciais são sete tiros que foram disparados contra o veículo da vítima, mas a gente não tem informação se outros disparos foram dados pela lateral da janela. Provavelmente isso até tenha acontecido. O palco deste crime traiçoeiro e cercado de mistérios é a cidade de Atibaia, no interior paulista. Era aqui que Evânio da Rocha morava. São 11 da manhã. O carro de luxo preto pertence à vítima. Já o branco, na parte superior do vídeo, pertence aos assassinos. O horário e o local do crime, segundo a polícia, foram escolhidos cuidadosamente pelos criminosos. Evânio estava chegando em casa, nesta rua aqui do bairro Vale das Flores, na cidade de Atibaia. Ele estacionou o carro um pouco mais para baixo e logo foi surpreendido. O executor já desceu atirando. A vítima tentou escapar do ataque, engatou marcha ré no veículo de luxo e seguiu descontrolado pela via. Bem aqui, nesse ponto, ele acabou invadindo a calçada, como a gente consegue perceber as marcas, e subindo em cima do telhado desta residência. E veja só o impacto desta colisão. Aqui nós temos mourões de madeira e um alambrado. Tudo ficou destruído. O carro veio em alta velocidade. Chegou a subir no telhado e prejudicou toda a estrutura da garagem do imóvel. Os moradores ficaram muito assustados. Todo mundo aqui conseguiu ouvir os tiros e o barulho dessa batida. A polícia foi acionada e também o serviço de resgate. Mas quando chegaram aqui, não tinha mais como socorrer esta vítima. O Evânio estava no banco do motorista, já sem vida. Uma testemunha gravou os momentos após o ataque. Gente, meu marido, eu não acredito, eu não acredito. Teve tiros aqui. Só escutei o barulho dos tiros e daqui a pouco só escutei o barulho aqui, um carro em cima da minha casa. Por pouco, se ele tivesse vindo um pouco mais pra cá, ele teria entrado dentro da minha sala. O susto foi muito, viu? Muito, porque estava eu e minha filha e meus dois netos aqui. Que recentemente, ele não havia recebido nenhum tipo de ameaça. O aparelho celular dele foi apreendido. E os dados devem ser extraídos pela perícia nos próximos dias. E podem dar novos rumos para a investigação. Inicialmente, a principal hipótese é de um acerto de contas. O carro dele não foi roubado, o celular dele foi deixado intacto junto ao corpo, né? E até a carteira dele também foi localizada na cena do crime. Então, inicialmente, a gente pode descartar um crime patrimonial. Daí a conclusão de que era ele um alvo e o objetivo era realmente ceifar a vida dele, né?